Salve, salveeeeeeeeeeeeeeeeeee! Vaine de Ultimate Nocturnal Turnal, Turnal Tropas divinadas Faz a jungle toda É mordona? Faz a jungle toda Pra garantir, né? Faz a jungle toda Isso, bota Putz, cara Comprar pink não, mano Depois eu compro Comprar pink não, mano Caralho, quase confio de base, moleque E fodeu Uhul, peguei aqui o ainda Cara, vou comprar isso aqui, ó E na real Seis Não era de fechar da bota agora O que é o mid? Olha o Ione Para, mano, faz isso não, cara Tá, por favor, fui Tô louido Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.